Vamos voltar a falar de Paulo Freire. Por quê? Porque a Folha de São Paulo hoje lembrou, muito bem, que existe no programa do Bolsonaro a meta de extirpar Paulo Freire do Brasil, exilá-lo após a morte, tirar toda a influência de Paulo Freire da educação brasileira. Mas há essa influência? Por incrível que pareça, a influência de Paulo Freire sobre a escola pública é praticamente zero. Paulo Freire, como tudo no Brasil que é cultura, acaba ficando só entre os muito escolarizados. E foi o que aconteceu. Paulo Freire, como a Folha mostra, é muito mais utilizado em escolas de elite do que em qualquer outro lugar. E talvez isso crie a certa aversão a Paulo Freire, por conta que nas escolas de elite estão os ricos. E há muito rico burro. Nós sabemos que há. Você pode ver o caso do Pondê. Ele conta uma história de que ele levava o filho dele para a escola e lá ele ficava ouvindo pessoas de esquerda falar. E isso o incomodava. Ora, ele é um cara rico. Pegava os filhos dele e punha nas escolas de rico. Aí, ali, tinha Paulo Freire. E ele não gostava. Mas há várias escolas de rico. Por que ele não tirou os filhos dele dali e pôs noutras? Porque, no fundo, no fundo, ele sabia que ali ele ia ter a melhor educação. Com os educadores freiristas. Esse é o problema. Esse é exatamente o problema. Bem, nós vamos voltar ao Paulo Freire e Paulo Freire. Eu acho que eu devo uma explicação às pessoas que me acompanham, aos meus leitores. Afinal de contas, são 40 anos de trabalho com literatura filosófica. E eu acho que eu devo uma pequena explicação mesmo sobre essa trajetória em relação ao Paulo Freire. Eu comecei a ler o Paulo Freire quando eu era garoto. Quando eu tinha lá meus 15 para 16 anos, no final do ensino médio. No final do ensino fundamental, para entrar no ensino médio. As obras do Paulo Freire estavam proibidas no Brasil. Então, nós liamos aquilo que vinha do Chile, principalmente, através da literatura em espanhol. Até porque o próprio Paulo Freire só ficou conhecido no mundo todo porque as universidades americanas. Porque ele publicou a tese dele pelas universidades americanas. Porque foi lá que ele fez a tese dele. E também pelo fato dele ter sido um importante membro das relações exteriores da Igreja Católica. Bem, mas então a gente lia aquilo entusiasmadíssimo na juventude, nos anos 70. E se preparava para atuar com aquilo. Bem, atuar com aquele instrumental do Paulo Freire, pensar com aquelas categorias. E aquilo tudo nos consumia. Era muito entusiasmante pensar a educação a partir dos círculos de cultura. E depois, bem mais tarde, já fazendo pós-graduação na universidade, eu entrei por uma fase crítica sobre o Paulo Freire. Foi uma fase de quando eu fiz o meu primeiro mestrado e meu primeiro doutorado na filosofia da educação na PUC de São Paulo. Então ali, dado que o pensamento de esquerda em todo o nosso universo era hegemônico, nós limos o Paulo Freire, mas já em disputa com ele. Já praticamente como críticos do Paulo Freire. E foi ali que eu fui aluno do Paulo Freire. Mas só depois dessas duas fases, é que eu tive uma terceira fase, onde eu pude, então, finalmente, já nos anos 90 para os anos 2000, portanto, 30 anos depois da primeira leitura e quase 20 depois do primeiro mestrado, ou pelo menos mais de 15, é que eu fui entender Paulo Freire. Por quê? Porque foi aí que eu terminei meus estudos de fenomenologia, foi aí que eu amadureci o meu Hegel, foi aí que eu reli o Marx, foi aí que eu entrei com mais ênfase no pragmatismo americano, e foi aí que eu, enfim, amadureci também as minhas leituras sobre o Brasil. Então, na verdade, eu demorei mais de 40 anos para ler Paulo Freire e começar a perceber o que era Paulo Freire. Na fase crítica, o que eu mais me incomodava em Paulo Freire era o seu apego à chamada cultura popular, que, na verdade, era apenas o conceito antropológico de cultura, que o Alfredo Bose é uma das pessoas que melhor trabalha esse conceito, o conceito antropológico de cultura, o Paulo Freire utilizava para fazer o gancho entre a vida do educando e a escola. Qual o gancho era esse? O gancho era o seguinte, todas as pessoas que chegam na escola, a primeira coisa que lhes é posta é vocês são incultos, porque vocês não sabem o que vale para o mundo, que é esse saber que está aqui na escola. Então, é com isso que o Paulo Freire rompeu. Não há ninguém inculto chegando na escola. Todo mundo é culto. Porque, no mínimo, e esse no mínimo tem que ser tomado entre aspas, porque não é no mínimo, digamos assim, no básico, há uma cultura antropológica de todos, porque todos vieram do mundo humano, ou seja, do mundo de produção cultural. E o grande problema da escola é articular a cultura escolar organizada, que tem a ver com a erudição, que tem a ver com o patrimônio cultural da humanidade, com a cultura de origem, ou seja, a cultura antropológica, o saber fazer do educando, do aluno, do estudante. Só que, na prática, o que a gente via os grupos de esquerda fazerem era reiterar este patamar inicial e nunca fazer a ponte com a cultura erudida. Então, nós criticávamos esses grupos e, por criticar esses grupos, criticávamos o, digamos assim, o mentor deles, que era o Paulo Freire. Só que o grande problema é que, quando eu fui amadurecendo as leituras em Paulo Freire, eu fui percebendo que esses grupos não faziam o que o Paulo Freire queria que se fizesse. Porque o Paulo Freire nunca quis fazer com que as pessoas ficassem no âmbito da reiteração da cultura que elas chegaram na escola. Mas queria, efetivamente, que elas dessem um salto. O problema não é o dar o salto para abandonar a cultura anterior. O problema é saber dar o salto para que a cultura erudita resgate a cultura que se tinha, a cultura que você vem com ela para a escola, que é o seu ambiente. E isso serve muito para quê? Isso serve muito para o oprimido do Paulo Freire? Sim! Mas quem é o oprimido do Paulo Freire? O oprimido do Paulo Freire não é o militante de esquerda, nem é o pobre. O oprimido do Paulo Freire é o desenraizado. No meu livro sobre o Paulo Freire, eu friso bem isso daqui, gente. Eu friso bem isso. Por quê? Porque só assim você entende o sucesso do Paulo Freire nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem um problema gravíssimo, que é o fluxo de migração. Todo dia chega nos Estados Unidos, querendo fazer a América, uma leva muito grande de pessoas de outros lugares. Essa é a verdade e a formação do americano. Como também no Brasil. Como também na relação entre norte e nordeste com o sul do Brasil. Chega todo dia gente que, cujos filhos vão para a escola e descobrem que a cultura que eles têm não é cultura. Ou seja, o menino chega sabendo alguma coisa da literatura de Cordel e de repente ele descobre que isso daí para o professor não tem valor nenhum. O menino chega com a cultura oral do nordeste e descobre com o professor que a cultura paulistana é a cultura capitalista geral que é a escrita. Então, o problema é que esse garoto está desenraizado. Ele vem com raízes, mas as raízes são cortadas na escola. Ao invés de se fazer a ponte entre essas raízes e a cultura erudita. Então, quando eu percebi isso, eu percebi, bom, Paulo Freire está na jogada exatamente agora. Por quê? Porque é justamente no século XX para o XXI que nós temos as grandes levas de migração. Nós estamos vivendo praticamente um segundo momento de destruição do Império Romano e da fusão dos povos. O fluxo migratório faz com que o Sebastião Salgado saia da condição de fotógrafo dele para ser fotógrafo dos fluxos de migração. E nesse sentido, a obra dele se casa com a obra do Paulo Freire. Porque Sebastião Salgado enxerga a vinda do desenraizado para os lugares onde ele vai perder a raiz e vai se dizer que ele é o inculto. Enquanto que Paulo Freire está dizendo então eu estou aqui para receber o desenraizado e para dizer para ele você não é o inculto. Você apenas tem uma cultura que não é esta e agora a gente vai fazer a ponte através do que? Através da nossa relação amorosa entre educando e educador. Gente, parece simples, né? Mas precisa muito Hegel precisa muita fenomenologia precisa muito John Dewey para a gente perceber como que essas coisas foram sedimentando no próprio Paulo Freire. Como é que eu consegui ter essa visão? Eu consegui essa visão ter estudando. Mas eu consegui ter essa visão no convívio com o Paulo Freire. Quando no primeiro dia de aula na PUC São Paulo ele pôs a seguinte coisa na lousa. Teoria versus prática. e ele disse está aqui o problema nós estamos há anos há séculos tentando ver o que é praxis a união de teoria com a prática. Eu falei mas o que é isso? Que bobagem, né? Será que é aquela conversinha de dizer que na prática a teoria é outra? Não. Aí eu fui ver o que é. Aí eu fui notar o que era o conceito de praxis e aí eu fui notar que o conceito de praxis tem a ver com o conceito de pragma as duas palavrinhas gregas que se articulam aí. E aí eu fui entender o pragmatismo americano do John Dewey como ele tinha passado por Anísio Teixeira e chegado no Paulo Freire. E que Paulo Freire não tinha absolutamente nada na base dele em termos pedagógicos de marxismo mas sim de um hegelianismo que desembocava no pragmatismo americano. Paulo Freire era exatamente o homem que via a praxis como um trabalho de articulação entre a cultura com a qual você chega na escola e a cultura que vai te receber na escola. ou há uma ligação teórico-prática deste elo ou não se tem educação. Ou o que se tem é a chamada educação bancária que o Paulo Freire disse. Eu vou preenchendo preenchendo conteúdos em você e depois no dia da prova eu retiro esses conteúdos de você e vejo se você perdeu ou ganhou conteúdo enquanto eles ficaram depositados em você. ou seja não há nenhuma transformação práxica no educando e também não há nenhuma transformação práxica no educador. Então Paulo Freire botou um roteiro para que isso acontecesse. Ele de certo modo não formalizou esses passos mas nós estudiosos formalizamos esses passos. Então fizemos um elenco de passos. Num livrinho meu chamado O que é a Pedagogia que virou um best-seller da Brasilense aí com três versões diferentes e anos e anos aí de publicação eu faço esses passos comparando esses passos do Paulo Freire com outros passos. Outros teóricos fizeram a mesma coisa Demerval Saviani fez a mesma coisa mas enquanto ele fez para criticar eu fiz para articular o Paulo Freire com outras pedagogias. Quais são esses passos? A primeira coisa é você estar no meio dos educandos é você entender a vida deles para poder trazer para o interior do círculo de cultura a palavra geradora geradora do que? Geradora de conversa geradora de interesse para você começar alfabetização você tem que ter palavras e não sílabas e não fonemas você tem que ter palavras tendo palavras elas precisam ser de interesse do círculo de cultura para crianças a palavras a palavras que são completamente despolitizadas e tem interesse para adultos é mais difícil você ter palavras despolitizadas que causam interesse o adulto é mais político ele está na pólis ele vive a pólis tendo tendo essa palavra pronto você começa a discussão sobre ela e ao começar a discussão sobre ela você vai tirando as sílabas dela para formar outras sílabas de outras palavras e a outra palavra formada tem que estar articulada com a primeira no mesmo discurso de contexto ou seja o mesmo discurso a mesma narrativa que mantenha o interesse dos educandos vivos eles não podem dar as costas para a conversa que está ocorrendo se eles derem as costas se acabar o interesse o processo pedagógico não vai à frente o terceiro passo é a conscientização porque uma vez discutida a palavra problematizada a palavra ou seja trazida a palavra para o contexto onde ela é um problema onde ela está envolvida com o problema aí sim você conscientiza como é que se dá a conscientização da relação do problema que a palavra traz com os poderes com o poder e isso se faz tanto na educação infantil como na educação adulta porque não há nada em nenhum dos dois lados que dilua o poder o poder seja por Foucault ou por qualquer outro teórico seja o poder substantivo na administração da polis seja o poder capilar do Foucault ou seja os poderes que vão penetrando no nosso cotidiano qualquer conceito de poder está posto para que para que a palavra tenha contexto ela só tem contexto quando ela é relacionada com o poder por exemplo seca a palavra seca programatizada vai levar não só a falta d'água que é a noção de seca mas vai levar ao porquê que há a seca a seca é um fenômeno natural ou um fenômeno cultural ou um fenômeno político e ela está envolvida em com que prefeitura com que governo com que sistema da seca vai se a indústria da seca é nessa hora que os conservadores estrilam gritam começam a pular feito galinhas depenadas por quê porque nessa hora o processo de alfabetização se transforma num processo de apreensão das relações de poder no âmbito da cultura e o desenraizado se reenja recria suas raízes e agora vai para o caule e para as folhas ele cresce como árvore porque ao mesmo tempo que ele vai aprendendo a construir outras palavras ele vai aprendendo o contexto pelo qual essas palavras possuem sentido e utilidade para ele porque ele vai terminar aquilo fazendo uma narrativa no qual ele vai dizer muito provavelmente eu agora sei que a seca não é criada só por Deus ou pelas nuvens que não vem nessa hora ele saiu da teoria foi para a praxis porque ele já está praticando a contestação do status quo das coisas vigentes e isso não pode fazer por quê? porque se isso for feito os poderosos os ricos os que afrontam os outros os que humilham os outros vão estar na parede vão estar com o peito escancarado assim desse jeito nessa hora é preciso mesmo que apareça um Bolsonaro para cortar é preciso mesmo que apareça um ponder para mentir sobre Paulo Freire é preciso mesmo que os apaniguados do desescolarizado maluco e debimental Olavo de Carvalho se se ponham contra um Paulo Freire mas são o que? são percevejos lutando contra o elefante pica ali pica aqui mas de repente o elefante com uma patada pum né e a raiva dessa direita contra a Unesco é que a Unesco é um organismo globalizador e que traz Paulo Freire para todas as regiões por que traz? porque os fluxos migratórios trazem a necessidade de alguém que faça a ponte da cultura de quem chega com a cultura de quem está ou da cultura de quem chega para uma cultura mais elevada das elites de onde se está a palavra-chave do Paulo Freire não é oprimido é desenraizado nós vamos manter Paulo Freire como sendo o nosso educador porque isso foi oficializado foi um gosto da nação quando os deputados de direita tentaram cortar isso no congresso eles perderam e vão perder de novo vão perder sempre por que? porque Bolsonaro não é um vencedor Bolsonaro faz parte do neofascismo e o neofascismo é o eterno perdedor nós o vencemos na guerra em 45 nós o vencemos aqui em 85 derrotando o regime de 64 e nós vamos agora dar de lambada na bunda desses fascistas não na bunda não porque eles vão gostar vamos dar lambada só porque nós não vamos entregar o nosso país para essa gente e muito menos vamos deixar com que eles venham dizer de Paulo Freire aquilo que eles não sabem porque eles jamais vão entender esse percurso que eu descrevi para vocês é Paulo Freire sim gente e nós vamos trabalhar com ele e nós vamos lutar agora para que ele saia da escola de elite e vá para a escola popular e nós não vamos obedecer filhote de Bolsonaro querendo dar uma pelo Twitter de ameaçador pelo Enem dos professores tire o cavalo da chuva neofascistas porque meu amigo nós somos especialistas em derrotar vocês gente estamos na resistência vem 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 com a gente daqui a pouco volta vem com a gente 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 Obrigado.